o gatinho gatinho não eu não vou te obedecer porque ele foi adotar isso quem manda nessa casa sou eu será que dá tempo de devolver misericórdia i like you ok yes like wow beautiful big boy oh oh you touch my ta-la-la my ding-ding-dong oh 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 NOSO Oh Oh, ok. No, 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 no. Beautiful, beautiful woman. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Wow. Wow, beautiful. Miri, beautiful. Nice. Fique! 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 Dance! 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 E aí E aí Não, 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 não. Skibidi, skibidi. Wow, big boy. Wow. Wow. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é correcto? Oh! Kiss me! Kiss me! I love you! I love you! Oh! 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 Kiss me! I love you! Kiss me! Wow! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Kiss me! Is that right? Awesome! we are going to die! Cool! O que é isso? 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 O que é isso?